O que é o babaca? É o André, caraca. Chegou atrasado. Tinha só três BR brigando pelo loot do helicóptero. Eu, o Milani e o Léo. Nós três estávamos brigando pelo helicóptero aqui, mano. Você viu? Então é mais um que chegou para a treta. Putz, que droga, velho. Galera, um cara acabou de anunciar no chat que ele está em uma base aqui em Decay e ele jogou lá 180k de sulfur. Fica no V19, ele falou. Estou correndo para lá. Vamos ver se a gente chega antes de todo mundo. E aí, eu quero um pequeno. E aí, eu quero um pouco. Posso ter alguma coisa? Essa é a sua casa. Posso ter apenas um pouco? Olá, eu já descobriu o Lú. Posso ter um pouco? 100k de sulfur. Oly s***. Enjoy, enjoy loot. Oly s***. Can we share? Potato soup. Oly s***. Oly s***. Mano. Agora, essa é a minha base. Pegue loot e enjoy. Ok. Tá bom, peguei um pouquinho. Eu acho que o cara pegou o sulfur. O cara que chegou antes. Eu peguei 9k de pólvora. Tá bom. Antes que alguém trancasse lá dentro, melhor sair fora, né? Vou pôr mais uma sentra aqui. Pegar uma arminha. Vou pôr uma dose aqui, ó. Bala de foguinha. Vou tirar essa lanterna aqui. Deixar com silenciador. Mano, olha o que eu tenho de loot ainda. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. O que é o bestatio da minha base? Deve ser um dos BR. Pera aí, tô ocupado agora. Tô fazendo meus explosivos aqui pra raio dar uma base. Chegou. Não, não bate não Meu Deus Não, não explode Uh, que susto Ó, galerinha, reciclei umas paradinhas aqui Nem um lootzinho bom Aproveitar e já pegar o meu kit Ai, que burro eu sou Eu esqueci que tem que ter pólvora Pra fazer rocket Eu vou ter que farmar sulfur Ah, tinha sulfur lá fora, peraí Ó, galerinha Peguei todo o meu loot de raid Aqui, ó Pockets Escadas, bombinha Pouco de material Eu vou aí dar uma base Eu olhei por cima da torre do cara E eu acho que não tem centro em cima Eu acho Vamos dar uma Supervisionada Pra ver se tá Tá tranquilo pra gente pousar Uxi Qual é Ai ai Não, tem centro sim Não dá pra pousar não Eu ia tentar raidar aqui O Como é o nome dele? O Ant-Man Quem é o bestão que tá atirando em mim Tem que voltar pra minha base Tem que voltar pra minha base Para de atirar em mim Caiu dentro de casa pelo menos É assim que se escapa de um camper Quem é o bestão que tá atirando em mim? Será que é o Léo? Achando que era outro cara? Eu sei que ele deve tá nessa região aqui Que tu tá atirando em mim? Eu não vi que era você Perdi meu helicóptero Eu não vi que era você Eu só me lembrei que era você A hora que você tava em cima da base Ô me dá 750 scrap Pra eu comprar outro helicóptero Não tenho mais scrap Pera aí Eu vou raidar aqui Beleza Eu vou raidar a base desse cara aqui Você pega o cabaneiro Beleza, beleza Morreu na trap Quer ver que ele morreu na trap? Ok Bom galerinha Fui lá, comprei outro helicóptero E achei uma base no meio da floresta Toda blindada é murada, mano Eu vou dar uma olhada lá O teto tá blindadão Não tem porta, não tem nada O cara só entra e sai por home, né? Então deve ter loot Tem essa daqui também Cara, acho que eu vou raidar essa daqui, ó Essa torre Depois eu vou andar da floresta Se sobrar loot Será que dá bom aqui, mano? Taca pra baixo aqui Ai, 4 e 4 minutos E aí, é pra gastar É pra finalizar o wipe Olha lá Vamos gastar tudo Uh Uh O que tá sendo? Não Eu estou sendo raidado Não Eu fui feito de trouxa Já tá raidada essa base? É isso? Bom, galera É o seguinte Eu gastei algumas C4s Numa outra base Lá numa torre Que era a torre fake Então eu vou raidar aqui mesmo Olha o helicóptero gera Agora tem que terminar Vamos ter que raidar aqui E a outra base Era uma torre fake Então eu gastei 8 C4s pra nada Vamos terminar aqui, né? Nosso loot Vamos ver se a gente consegue entrar Eita, porra Vamos farmando Madeira aqui Uh Vou dar só uma curada aqui Quebrar a porta ali Deixa o cara trangar tudo, mano Me fala Eu tenho quantos rockets Nossa, dá pra quebrar Tranquilo aqui Ui 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 Super 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 Gigi Vai ter muito loot pelo jeito aqui Aô Ih, é BR, mano Sombra Ih, rapaz Tem alguém raizando aqui do lado também Ih, Sombra Ih, que caceta, velho Eita, que tá tudo aberto aqui É Tô rica, Sombra Pelo jeito era, hein Cadê o armário desse negócio? Aham, o armário dele tá aqui, ó Tipar aqui Não, pior que não Cadê Cadê esse armário, Sombra? Entra nessa porta aqui Não tem armário nessa casa, não? Tô entendendo, não Hum, o armário dele tá ali atrás Dessa parede aqui, ó Hello, meus amigos I lost All my loot And didn't get nothing Holy shit O que é isso? Eu estou me enganando Só dizendo... Fala português, seu cabeção Eu tô preso aqui porque o meu helicóptero caiu dentro do espinho. Oh, bosta mesmo, viu? Pera aí, eu vou te ajudar. Não dá pra você entrar de escada, não, bota. Não dá pra você entrar, não. É muito espinho. Pera aí que tá me no outro ponto. Eu vou. Não tem nada aqui, velho. A armadilha deve estar aqui, ó. Atrás dessa parede aqui, ó. Não tem nada aqui. Cadê meu pocket launcher? Não tem nada aqui. Hello, my friend. Hello. Era você? Agora sim. Agora. Quer ajuda aí? Ah, não tem muita coisa, não. Ai. É, agora eu tô mais preso ainda. Agora eu tô mais preso ainda. Rapaz. Tá coçando aí? Tá um pouco aqui. Tá coçando um pouquinho. Aí, consegui isso aí. Rapaz, eu tô muito preso aqui. Tem muito o que fazer, não. Eu tô falando que vocês já peguei uns 4 LR já. Vai, continua aí. Você pega mais ainda. Rapaz. Eu não sei nem o que eu faço aqui. Eu não sei nem o que eu faço aqui. Eu não sei nem o que eu faço aqui. Eu não sei. Eu não sei. É isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mano, será que você fez isso, velho? Mano, é a última vez que eu ajudo um inscrito, velho. Vou trocar meu nome no Steam e acabou, velho. Bom, trouxe o resto que sobrou da minha base lá. Deixa eu guardar aqui. Minha sobrou uns... uns rockets. Aí eu quebrei aqui essa porta. E eu vi que ali é de... de chapa, de coisa. Vamos tacar ali, ó. O armário só pode estar lá. O armário só pode estar lá. Vamos lá. O armário só pode estar lá. Não ia compensar de qualquer forma Mas beleza E esse foi o fim do nosso super wipe Preso dentro de um buraco Na base de um BR Raidado por um BR Traíra Agora acabou Acabou-se tudo E aí E aí E aí E aí